Alegrem-se comigo, meu coração alegra-se por causa de Jesus, que hoje mesmo quero dar a vocês. Desejo, queridos filhos, que todos abram seu coração a Jesus, que eu lhes entrego com amor. Desejo que Jesus os transforme, ensine e guarde. Hoje, em especial, rezo por todos e apresento-os ao Senhor, para que Ele a cada um se revele. Convido-os à oração sincera, feita com o coração. Que sua oração seja, assim, verdadeiro encontro com Deus. Que Deus ocupe o primeiro lugar no seu trabalho e na vida cotidiana. Convido-os hoje, mais seriamente, a que me obedeçam e façam tudo aquilo que lhes peço. Convido-os hoje, mais seriamente, a que me obedeçam e façam tudo aquilo que lhes peço. Convido-os hoje, mais seriamente, a que me obedeçam e façam tudo aquilo que lhes peço. Convido-os hoje, mais seriamente, a que me obedeçam e façam tudo aquilo que lhes peço.